Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente. Com força e luz reparai a criação novamente. Dai-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme tudo que em nós há de mal. É bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem o vosso dia, e tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos em prece. A voz trindade e clemente, com toda a terra adoramos, e no perdão renovados, um canto novo cantamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me tudo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Veio de Senhor que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mais vós, amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Asperdi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festas de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgereções. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte, como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são do vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno, conscião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Jerusalém exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Dai graças ao Senhor, vós todos, seus eleitos. Celebrai dias de festas e rendei-lhe homenagem. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou. Por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Dá louvor ao teu Senhor, pelas tuas boas obras. Para que ele novamente ame em ti a sua tenda. Reúna em ti os deportados, alegrando-os sem fim. Ame em ti todo infeliz pelos séculos sem fim. Resplenderás, qual luz brilhante, até os extremos da terra. Virão a ti nações de longe, dos lugares mais distantes, invocando o santo nome, trazendo tons ao Rei do céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações. E o nome da eleita durará por todos sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos. Todos unidos, bendizendo ao Senhor, o Rei eterno. Haverão de ser ditosos todos quantos te amam. Encontrando em tua paz, sua grande alegria. Ó minha alma, vem, bendize ao Senhor, o Grande Rei. Pois será reconstruída sua casa em Sião, que para sempre há de ficar pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Senhor. 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 E te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia as suas ordens para a terra, e a palavra que lhe diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Como de pão, lança as migalhas do granizo. A seu frio as águas ficam congeladas Ele envia sua palavra e as derrete Sopra o vento e de novo as águas correm Anuncia Jacó sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó Sião, canta louvores ao teu Deus Ele envia suas ordens para a terra Leitura breve Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens Carregando sobre si suas culpas Por isso compartilharei com ele multidões E ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores Pois entregou o corpo à morte Sendo contado como um malfeitor Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos E intercedia em favor dos pecadores Vós nos resgatastes, ó Senhor Para Deus o vosso sangue nos remiu Vós nos resgatastes, ó Senhor Para Deus o vosso sangue nos remiu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Vós nos resgatastes, ó Senhor Para Deus o vosso sangue nos remiu Sabeis quem eu sou e de onde eu vim Não vim de mim mesmo Meu Pai me enviou Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou Fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, nosso pai De conceder-nos que, libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planear e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Que andam-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sabeis quem eu sou e de onde eu vim Não vim de mim mesmo Meu Pai me enviou Imploremos a Cristo Salvador Que nos remiu por sua morte e ressurreição E digamos Senhor, tem de piedade de nós Vós que subistes a Jerusalém Para sofrer a paixão E assim entrar na glória Conduzi vossa igreja A Páscoa da eternidade Senhor, tem de piedade de nós Vós que elevado na cruz Deixastes a lança do soldado Vos traspassar Curai as nossas feridas Senhor, tem de piedade de nós Vós que transformastes o madeiro da cruz Em árvore da vida Concedei os frutos dessa árvore Aos que renasceram pelo batismo Senhor, tem de piedade de nós Vós que pregado na cruz Perdoastes o ladrão arrependido Perdoai-nos também A nós pecadores Senhor, tem de piedade de nós Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Que não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Ó Deus, que preparastes para nossa fraqueza Os auxílios necessários A nossa renovação Dai-nos recebê-los com alegria E vê-los frutificar em nossa vida Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe E nos livre de todo o mal E nos conduza a vida eterna Amém Amém